Aquele, aquele vem. Só tem duas opções, não é que você vai escolher. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções pra você escolher. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um, 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 um. Vamos lá. 2, 2... Pra meta do time eu elogio a tua camiseta perante a plateia Pena que ela é mais fina que a estrutura das suas ideias Então não adianta, cê sabe que agora se apanha Por você é um cara muito fracassado Dessa batalha cê sai amassado Dessa batalha eu saio amassado Por isso, sabe, eu faço poesia Do mesmo jeito que você é um fracassado Que eu faço nesse dia a dia Você falou muita merda, por isso não atura Estrutura muito fina, mas que pena, ela te fura Minha pele é muito mais cascuda É por isso que agora eu penso que nessa ideia você não me ilusa Você pode me furar Sabe que agora eu já vou explicar O que vai machucar mais nessa batalha Por onde degenera? Eu entendi, mas pra mim você é um bosta Você falou até que cê cascudo na sua resposta Legal, pra mim você é um bosta Eu sou igual tataruga Carrego minha casa nas minhas costas Sabe que agora você compreendeu por que E agora você saiu uma porrada Você vai aprender que você não é um bom camarada Sua casa ela tá nas costas Sua casa ela tá desmoronada Minha casa ela é minha mente Nunca permito que deixe de desmontar Mas se você não me conhece Não vem falar de mim Eu não sou um bom camarada Mas também não sou ruim Entenda que agora eu faço arte Nessa sociedade de hoje em dia Eu só faço minha parte Vamos pra batalha É isso mesmo Muito elegante Batalha da elegância É isso Vamos que vamos Quem finalizou Foi a minha esquerda Meu mano Kael Quem acha que Kael merece esse round Faz barulho Diferentemente quem acha que quem levou esse round Foi o filho do Bill O Peter Faz barulho Kael 1 a 0 Vamos que vamos DJ Big Solta Kael Vem nessa aqui ó Vem nessa aqui ó Vem, vem, vem Derruba o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver Sike Derruba o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver Sike E aí meu Peter Cê sabe que cê perde a esperança Cê bate de frente Uma hora você cansa Cê é nojenta e me dá ança Eu sou igualzinho o jungle Tiro o pé pra ver se os otários me alcançam Esse foi seu fracasso Subestimar os competidores Que te deixam no atraso Você não compreendeu Agora seu sequelo Eu posso perder a esperança Mas eu tenho corinja raiz Pra continuar sem ela Eu não subestimo ninguém Por isso não se assemelhe Primeiro passo pra você ir correndo Vencer seu inimigo É reconhecer o tamanho dele Saber qual a diferença Saber que era a onça Eu faço essa rima E sempre ataco com força Realmente Só que eu não fico focando só nele Se eu não me deixar descontente Eu tenho que saber qual é o meu próximo tamanho Pra continuar andando pra frente Até porque Sabe que agora é o perigo A força que eu preciso Eu carrego comigo Não é com o meu inimigo Só de calma que eu te digo Rapaz Cê tem que tomar cuidado Com a gravidade Pra não ir pra trás Sabe qual a diferença Seu otário Você não vai pra frente Curupina Os seus pés estão ao contrário Só pra enganar o caçador É por isso que sinceramente Agora eu também posso te causar dor Eu não posso cair pra trás Como assim? Não consigo entender Eu tenho que saber andar pra trás No momento que precisar reaprender É isso mesmo É isso mesmo Então tá bom Então tá bom Por ordem de quem terminou Quem acha que o Peter merece O terceiro round Faz barulho Já Quem discorda plenamente Acha que meu mano O Kael levou essa batalha Faz barulho Kael Para a próxima fase Vamos que vamos Falsidade 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 O que você tinha falado até lá? Falsidade Quem você tinha falado até lá? De quem? É CH e quem agora? Tietê Bilbo Falsidade Ah tá CH e B13 Só brinca Zoa, zoa Zoa, zoa Não, é pegadinha do malandro É pegadinha do malandro